E aí, nega, tudo bem? Hoje o tema do vídeo é cronograma capilar. Depois que eu comecei o projeto Cabelo na Bunda, muita gente me questionou que eu só uso produto caro, que eu não uso produto baratinho, que eu não ensino a fazer receita caseira, ah, ah, ah. Para aí. Se você acompanha o projeto direitinho, você pode olhar nas playlists aqui do projeto Cabelo na Bunda, que você vai ver vários receitinhos caseiros para o cabelo crescer, reconstrução caseira, hidratação caseira, nutrição caseira, tudo caseiro. Então, por isso, hoje eu escolhi dois produtinhos que eu tinha aqui em casa, que são bem baratinhos, bem acessíveis, para mostrar para vocês como fazer o cronograma capilar completo com coisas que você tem aí na sua casa. E eu vou explicar um pouquinho também de como funciona, o que é, o que você pode usar para fazer as receitinhas caseiras, para que serve cada produtinho. Então, eu vou pedir de novo, se você gosta desse tipo de vídeo, já clica em gostei para mim, tá bom? Não se esquece de ativar o sininho de notificações para não perder nada, nada, nada que eu posto aqui. E me segue nas redes sociais, porque lá eu sempre posto fotinho de produto, mostro quais produtos eu estou testando. E é isso aí, gente. Agora, bora parar de novo lá e vamos ver o vídeo. Então, aqui estão os meus dois cremes. E a primeira receita que eu vou ensinar para vocês é hidratação. Gente, para hidratação, eu vou usar um soro fisiológico. Vou usar esse aqui, que tem aqui em casa. Então, eu vou colocar um pouquinho, mais ou menos uma colher. E aí, para essa, eu vou usar o Tudo de Bom, da Norma X. Ele é um creme mais molinho, ele não é tão consistente, ó. Então, vou usar mais ou menos duas medidas dessa daqui, tá? É bem fácil depois que eu coloco o soro e o creme é só misturar. É uma receitinha super fácil de fazer. E o soro fisiológico é bom porque ele combate o ressecamento, oferece hidratação prolongada, controla o frizz e tem o pH equilibrado, por isso ele não altera o pH dos fios. Para fazer a nossa nutrição é super fácil. Então, eu peguei duas colheres novamente do creme Novex. Depois eu vou fazer um vídeo específico do creme É do Babado, da Eve, mas eu vou pegar duas colheres. Aqui eu já separei duas medidas dessa fazer aqui. Para a nossa nutrição, eu vou usar o óleo Super Bomba, da Moriel, que é uma mistura de óleos. Ele é um óleo para a humectação. Então, aqui tem óleo de rícino, óleo de girassol, óleo de babosa. Então, são ótimos para o cabelo. E aí, é bem simples. Eu vou colocar mais ou menos umas cinco gotinhas do óleo na nossa misturinha do creme Novex. Depois disso, é só mexer que nossa nutrição está pronta. E, gente, a nutrição é maravilhosa para o cabelo. Vai ajudar a fortalecer os fios, combater a queda dos cabelos, combater a quebra dos fios. Contém a vitamina E. Ativa a circulação no couro cabeludo. Então, ajuda no crescimento capilar. Então, pelo menos uma vez por semana, é importante você fazer a nutrição. E gastando bem baratinho, gente. Olha que legal. E, por último, eu tenho a reconstrução, que é feita com queratina. A queratina que eu estou usando é essa da Triscle, que é ótima para reconstrução capilar. E é bem facinho a receita. Daí, você pode colocar mais ou menos umas cinco gotas, dependendo do tamanho do seu cabelo. Eu vou colocar umas cinco borrifadas, que, como meu cabelo é grande, tem que ser bastante queratina. Então, duas colheres de hidratação também, que eu já deixei separadinho aqui. E aí, eu vou borrifar. Tem algumas queratinas que você tem que dissolver na água. Essa daqui não precisa, então eu posso aplicar direto. E aí, é só mexer e fazer a aplicação no cabelo. A reconstrução é uma parte muito importante do cronograma capilar, porque ela repara os danos dos cílios e ela devolve a massa capilar. Então, ela dá um aspecto de cabelo mais saudável, mais hidratado, mais tratado. Então, é uma parte super importante no nosso cronograma capilar. E aí, nega, se vocês gostaram do vídeo, me contem o que vocês acharam aqui embaixo. Ou deixem lá nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu respondo sempre rapidinho pra vocês. Não esqueçam do joinha nesse vídeo, porque se esse vídeo tiver dois mil likes, gente, só dois mil likes, eu trago outras receitinhas caseiras pra vocês, trago outras maneiras de vocês cuidarem do cabelo aí na casa de vocês, tá bom? Então, é isso, meus amores. Não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todo mundo, que vai ajudar muito, 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 é muito importante pra mim, tá bom? E é isso, super beijo, até o próximo vídeo e tchau!